Muito bem, senhoras e senhores, Bruno aqui na área, enquanto o celular toca sem parar, hoje foi um dia, está sendo na verdade um dia mais ameno para o mercado, agora são 11 horas, dia 13, sexta-feira e nós tivemos uma semana muito complicada, o vídeo de hoje é para falar sobre a JBS que faz parte do mercado, a outro setor da bolsa que pode ser interessante no curto prazo devido a retomada da demanda chinesa das nossas proteínas queridas aqui de animal, então o JBS, todo o setor de proteína, mais o setor coligado ali que é o grãos, setor de grãos que serve de ração para o pessoal produzir e criar o gado e todos os outros tipos de proteínas animais, devem responder positivamente com a reabertura das importações chinesas, bom vou falar da JBS e vou também dar aqui dados técnicos, não vou entrar em análise fundamentalista em um momento tão chato de crise, acho que os fundamentos são deixados de lado, mas é comportamento, olha este candle, esse comportamento aqui que deve fechar a semana mais ou menos dessa maneira, então nós tivemos aqui o começo da semana, uma queda, segunda, tung 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 Sexta-feira estamos próximos da abertura de segunda, ou seja, no balanço total para a JBS, essa que foi a pior semana da história do mercado financeiro recente, que eu me conheço, nós temos a JBS nula, fechando a semana de uma maneira com a precificação igual à segunda-feira. Então, tradou segunda-feira, quem comprou sexta-feira está no mesmo patamar, quem vendeu está no mesmo patamar. Então, isso é interessante de ver em períodos de crise, qual ação, mais qual setor, conseguiu sobreviver de certa maneira estável. Volatilidade emocional e aí o fechamento da semana foi na média ou igual à abertura do começo da semana. Então, isso é muito interessante, deixo esse dever de casa para vocês, coloquem no gráfico semanal e vejam qual foi o comportamento dessa empresa, dessa ação. E aí vocês começam a fazer um bottom-up, vamos dizer assim, da análise técnica. Então, você começa pela ação, qual a volatilidade dela. Aí você vai para o segmento de mercado que ela está. Aí você vai para exportação e importação, dólar, que são os três gráficos ou três consequências econômicas importantes. Então, setor de atuação, perdão, ação, setor de atuação e aí dólar e aí por fim petróleo. Hoje nós temos essas três, esses quatro probleminhas. O primeiro eu acho que entra o corona, então a volatilidade da ação devido ao corona, aqui tem que ter um peso bom. O segmento, aqui também pode ser corona, mas principalmente exportação e importação. Então, esses dois caras aqui entram juntos. Quem que é o comprador, se é em dólar, se não é, o custo da empresa é em dólar, a receita é em real ou é invertido. O custo é em real e a receita é em dólar. No caso da JBS, é dessa maneira que funciona. E aí por fim, a gente dá uma olhada no petróleo. Vai impactar o petróleo, vai impactar o business dela? Então, acho que são essas as quatro variáveis, onde o corona entra nas primeiras duas, e depois aqui na exportação e ação, setor, e depois não. Aí nós vamos já para outras variáveis que eu considero ser importantes. Bom, falado isso, temos a JBS. Essa semana, uma semana rock and roll, mas tendemos a fechar em um equilíbrio entre R$21 e R$14. um equilíbrio entre aspas, que é uma baita de uma volatilidade. Se nós fecharmos com um candle de dúvida, como é esse candle aqui, até com uma maior pressão compradora devido à elasticidade desse candle, eu acho interessante, porque a gente ganha toda essa região aqui, como sendo uma região de briga, mesmo em período de crise. Ou seja, tudo aconteceu de ruim, a semana foi difícil, teve comprador aqui. Teve comprador aqui. Aí a gente define como retomada da tendência de alta, o fechamento acima de R$21,00, testando de cima para baixo. A gente poderia voltar. Se não, a gente trabalha, como é o mais espero, uma volatilidade lateral por um bom tempo. Porque agora nós temos corona para cuidar, temos petróleo para cuidar. Então, não é coisa simples. Então, deve ter aí uma volatilidade bem lateral, porque as incertezas são grandes. As incertezas são grandes. Bom, legal. É isso que eu queria trazer para vocês sobre a JBS. Tenho ali R$14.38, R$13.50 como principais pontos de suporte. Dentro dessa organização aqui da semana, eu trago principalmente os vendidos. Então, todo esse fluxo de venda aqui para mim é importante. Se nós pegarmos Fibonacci, traçarmos aqui. Chegamos a fundo e aí fizemos o topo. Você pode tanto traçar o topo a partir daqui ou o topo a partir daqui. Fundo. Então, esse cara é o cara a ser seguido. Caso a gente venha para baixo. R$10.09, se subirmos, se subirmos aqui próximo de R$23, a gente já entra, oficialmente, na minha opinião, em período de consolidação, não mais em tendência de baixa. Então, a JBS precisa vencer esse indivíduo aqui. Está tentando lutar para ele. Caso ela vença acima dos R$21, vá até os R$23, eu sei que essa queda aqui, se voltar, é fundo duplo. Então, ela perde para mim a tendência de baixa. 90% das ações estão em tendência de baixa agora, devido a esse crash total. Mas, no caso da JBS, ela perde para mim. Então, o que eu gostaria que ela fizesse? Esse movimento aqui seria o melhor dos mundos. Bom, esse movimento, A, B, igual a CD, topo, vem para cá. R$25, eu sei que se voltar o fluxo de queda, a partir dos R$25, já não rompe fundo. Então, esse é um movimento importante, avisando em longo prazo, mas para curtíssimo, ela deve ficar rebatendo aqui entre R$21,00, R$14,38, R$21,00, R$14,38. Notícias melhorando, mais próximo de R$21,00. Notícias piorando, mais próximo de R$14,38. É isso que eu acredito para ela. Dessa maneira que eu vejo as oscilações, e até para a semana que vem, vejo diminuição da volatilidade. Pode fazer um canalzinho de queda aqui, com notícias não esquentando, não indo para o lado positivo, como pode fazer um canal de alta, com as notícias sendo positivas. ou melhorando o cenário. Beleza, galera? Então, essa é a atualização da JBS para vocês. E também agora, ou melhor, num próximo vídeo eu vou falar sobre Bitcoin, que vocês me pediram sobre Bitcoin. Vamos lá.